A Câmara Municipal de Gaia Foi um São João que uniu as duas margens. Gaia e Porto uniram esforços e realizaram uma festa em parceria. Para Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Gaia, o São João é cada vez mais um evento internacional e uma demonstração da força das marcas Porto e Portugal. Esta é uma festa da região e eu julgo que o país tem muito a ganhar quando nos juntamos em parcerias interessantes, quando podemos até divulgar as nossas marcas, o vinho do Porto, junto de um país que tem uma comunidade portuguesa extraordinária, como é o caso dos Estados Unidos, cuja vinda do Sr. Embaixador está apadrinhada pelo seu Secretário de Estado e, portanto, é um momento também importante para reforçar a marca Portugal no estrangeiro. Nós temos uma excelente relação, porque Gaia são duas cidades gêmeas, que tem um coração em que passa um rio no meio, que é o rio Douro, e hoje estamos todos contentes, todos felizes, faremos as coisas em conjunto, organizadamente, com esta intimidade que existe entre as duas cidades em que as pessoas se cruzam todos os dias. O tabuleiro inferior da Ponte Luís I recebeu o tradicional encontro entre autarcas. Depois, a comitiva gaiense calcou-reou a Avenida de Oguleite até ao Cais de Gaia. Para além dos milhares de gaienses, notou-se também a presença de muitos turistas e convidados. Se de rosas gostas tanto, porquê não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, porquê não gostas de mim? Quem tem, quem tem, amor é seu jeito. Tem-se dito muito que a Raia Neira é a grande responsável pelo crescimento do turismo. A Raia Neira é a grande responsável pelo transporte dos turistas. Mas o que traz o turismo não é a Raia Neira, o que traz o turismo é este rio, é esta cidade, são as cavas, é o vinho de Douro, são estas festas, é tudo isto que estas duas cidades têm a oferecer e é isso que naturalmente faz os turistas virem cá. Até porque as nossas unidades hoteleiras, não só no Porto, em Gaia, na área metropolitana, mas em conselhos como Braga, Matosinhos ou Vila do Conde, hoje estão completamente cheias. Devo-lhe dizer que temos os espanhóis na totalidade e acima de tudo isto é grande nota também, um termo importante que é, hoje claramente o turismo interno já se mobiliza muito também para estas festividades. Acho que nos continua a saber bem tudo aquilo que representa o São João, os martelinhos, o baile do Corro, as pessoas sobretudo, assistindo também no fundo a uma construção de uma cidade diferente, mais moderna e que nos dá este bem-estar que aqui estamos a desfrutar, neste cenário absolutamente maravilhoso. Festojar as festas populares também é uma forma de mantermos e desenvolvermos a cultura. O São João contou com o concerto de Marisa no Cais de Gaia e com a extração da lotaria na Serra do Pilar. O jantar realizou-se no Cais de Gaia, na freguesia de Santa Marinha. Passará também por esta aposta da Quebra Municipal de Gaia, em particular do presidente Eduardo Vítor Rodrigues, que com um conjunto de medidas consegue também centralizar como a festa ex-libris do Conselho de Vila Nova de Gaia, o São João do Porto, que ao fim e ao cabo é a festa do Norte, a grande festa do país. À meia-noite teve lugar o tradicional fogo de artifício. O espetáculo foi articulado entre as câmaras de Gaia e do Porto. Saúde, 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 Obrigado.